Boa noite irmãos, vamos realizar com isso neste culto, neste momento, com grande alegria que nós estamos aqui reunidos hoje, porque hoje vai ser, não que os outros não tenham sido, mas hoje é um motivo de grande alegria, onde os irmãos estarão crescendo as águas para o batismo, que Deus possa estar abençoando a vida dos irmãos nesta noite e nós vamos e nós estamos aqui todos juntos neste momento, para compartilhar este momento, desta noite que o Senhor nos proporcionou, para que junto com esses irmãos possamos nos alegrar nesta noite e que Deus esteja abrindo para tudo o que irá acontecer nesta noite. Eu peço que os irmãos estejam abrindo suas vidas em Salmos 128. Salmos 128. Eu estarei lendo os versículos ímpares e os irmãos versículos pais, que diz assim, bem-aventurado aquele que tem o Senhor e anda nos seus caminhos. Vê-lo shuttado. Teus filhos quemais da parta das tuas mãos, que li serás e que te gengará, Miel. 4. A tua mulher será como a videira frutífera, aos lábios da tua carga, os teus filhos como plantas de uribeira à roda da tua mena. O Senhor te abençoará desde Sião E tu verás o bem de Jerusalém em todos os dias da tua vida A maior riqueza que um homem pode ter na vida É uma família unida e feliz Duas informações são compartilhadas A esposa reflete os frutos e os filhos o vigor A esposa é uma vinha frutífera E os filhos brotos da oliveira, cheios de esperança Uma mulher virtuosa vale mais que fina joias Uma esposa prudente é a mais pura expressão da benevolência do Senhor A mulher sábia edifica sua casa É uma alavanca na vida do marido e uma influenciadora na vida dos filhos Se a mulher é como uma vinha frutífera Os filhos florescem com os rebeitos da oliveira A oliveira é uma das árvores mais congerdas Há oliveiras com mais de dois mil anos Do próprio tronco que está morrendo Broca novos rebeitos cheios de vida Que perpetuam aquela árvore Assim são os filhos Eles renovam a família À medida que os pais envelhecem Os filhos florescem E dessa forma a família se perpetuam na terra Essa família está unida ao redor da mesa Nela prevalecem a amizade e o respeito Nela frutos abundantes de amor E brotos viçosos de esperança Bem-aventurado é o homem com uma família sim Tem prosperidade e comunhão Famílias estão na intimidade do lar Esse homem é vitorioso no presente E bem-sucedido no futuro Pois além de haver os filhos ao redor da mesa Contem-se os filhos dos filhos E desabrocha do morro alvorecer Graças a todos os irmãos Nesse momento que Deus está aqui Conhecendo os nossos visitantes Gostaria que todos os nossos visitantes Ficassem em pé A gente não vai A gente está vendo bastante visitantes aqui Temos ali o seu Marcos Sua esposa Bira Maria Tem ali também Assis O Nilson É Que mais é ali também O filho da O irmão da Lini O irmão da Lini E tem também a mãe dela Que está ali Atrás do escondidinho Mas ela também Já veio várias vezes Na nossa igreja É que daqui dá para a gente ver Todo mundo Viu Então Ver as irmãs Que estão aqui Me escondidinho Tem a minha Cunhada Também que está conosco Aqui Uma semana já Hoje nós temos Supermigas De ter ela aqui conosco Também tem a esposa Do seu Do aparecinho Que Deus abençoe A vida de cada um de vocês Como é que a nossa igreja Costuma saudar Do nosso visitante Sejam bem-vindos Em nome de Jesus Que Deus os abençoe Nesse momento Nós estamos passando Para o Logo Também Fazendo momentos Que diz E ofertas Irmãos Enquanto os irmãos Vêm aqui à frente Vamos estar nos colocando Em pé Para estar falando O tema E a divisa E a divisa Vamos lá, todo mundo junto. Famílias irresistíveis. Abrida. Assim brilha a luz de vocês diante dos homens, para que vejam as suas boas obras e glorificam a paz que vocês fez na paz dos céus. Mateus 5, 16. Casa é lugar de vida, casa é lugar de paz. Na minha casa, na minha vida, paz e viverá. Casa é lugar de vida, casa é lugar de amor. Venha, Deus, em nós, sobre a minha casa, Senhor. Casa é lugar de vida, paz e viverá. Casa é lugar de vida, casa é lugar de vida, casa é lugar de vida. Que você me dá, que você me dá Que a minha casa, que a minha vida eu posso chegar Que você me dá, que você me dá Que a minha casa, que a minha vida eu posso chegar Que você me dá, que você me dá Que a minha casa, que a minha vida eu posso chegar Que a minha casa, que a minha vida eu posso chegar Vamos apoiar que a Mirna está vindo aqui, ela vai morar agradecendo pelos dízimos e oferta. Senhor Deus, meu amor do Senhor, obrigado por que mais uma vez estamos reunidos aqui em Teu nome para emprestarmos juntos um muito dia de louvor e adoração a Ti. Obrigada Senhor por cada vida que está aqui presente, Senhor, que os nossos corações realmente estejam voltados para Ti e esse nome. Obrigada para os irmãos que puderam contribuir, Senhor, continuando a sua vida na Tua Igreja e que possamos, Pai, continuar exercendo a nossa fraternidade com todos os dízimos. É uma missão de Cristo Jesus que eu oro e agradeço a mim. Senhor, você pode se acertar. Gente, como é que não está assistindo o vídeo? Felizes, os que são misericordiosos, A misericórdia é aquela virtude que eles conseguiriam experimentar a dor do outro. É quando nos colocamos no lugar de alguém para aliviar a sua sofrerada. É estender a mão, é se dispor para ouvir. Misericórdia é o amor em ação. É exatamente o que Deus derrama todos os dias sobre as nossas vidas. Imagine nosso lar cheio de misericórdia, cheio de graça, de bondade. Pense nisso. A família é a nossa primeira instância para oferecermos misericórdia. Deixe a transbordar de sua casa para atingir todos ao seu redor. E não se esqueça que os misericórdios receberão sempre misericórdia de Deus. A família é a nossa primeira instância para atingir todos os dias sobre as nossas vidas. A família é a nossa primeira instância para atingir todos os dias sobre as suas vidas. A família é a nossa primeira instância para atingir todos os dias sobre as suas vidas. A família é a nossa primeira instância para atingir todos os dias sobre as suas vidas. Amém. 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 Pode ser até de madrugada, não é, pastor? Reunião de oração, terça-feira, a partir das oito horas da manhã. Os irmãos que estão aí, nesse desejo, estão orando logo pela manhã. Sejam aqui, juntos, estamos orando pela igreja, pelos trabalhos da igreja. E terça-feira, nós temos um culto na casa do irmão William. O irmão foi visitar em uma reunião, talvez ela não vai estar em casa. Mas ela falou que quer que nós vamos lá e façamos um culto lá com toda alegria, com ação de graça, mesmo na casa do hospital, mas ela quer que nós vamos lá. Para estar ali agradecendo a Deus. É um culto de estudo na quinta-feira, né? É um culto de estudo bíblico, né?